O Parlamento Nacional cria ou na equipa IDA, ou de ralo a identificação da legislação SIRNB produz ou na Rússia Governo Anterior. Presidente, Comissão A, Parlamento Nacional, Patrocínio Fernandes, informa. Ora, se não é a equipa técnica do Rússia Parlamento Nacional no Governo, ou de ralo a identificação da lei IRNB produz ou no governo anterior. Patrocínio Fernandes, baseia-se na Constituição RDTL. O Parlamento Nacional cria competência do ralo a lei. O governo pelo ralo a iniciativa lei, mas deve ter que debater no Rússia Parlamento Nacional. Patrocínio, comissão a lei IRNB, mas deve ter que reter a autorização do Rússia Parlamento Nacional. O governo precisa ter que pedir a autorização ou definição no objetivo claro. A minha técnica, tanto técnico SIRNB, tanto técnico SIRNB do Parlamento Nacional, técnico SIRNB do Governo União, mas agora já falo a identificação da lei IRNB, mas o governo anterior produz, a lei IRNB, a lei IRNB produz, a lei IRNB produz, também competências do governo IRNB, ou a lei IRNB, ou a lei IRNB, mas em princípio, na lei IRNB tem que reter a lei IRNB do Parlamento Nacional. Foi na lei IRNB, diretora de SIRNB, Ana Paula Marçal, no seu Parlamento Nacional, a tu cria equipa ida, onde a fiscalização da lei IRNB produz, a lei IRNB do governo, onde a lei IRNB produz, a lei IRNB, a lei IRNB, a lei IRNB implementação. O Parlamento Nacional, mas o órgão de Bairro, que é a lei IRNB, no dar fiscalizador, legislador, no fote de decisão política. Laurindo Razzaba, Agustino Neno, RTTL. Falando Red Seiteza, Oi! Até respeito do Rizz hortecto einda informações no Facto Waze, que o taloa a inscreva, no gaules de notificação ou de fora comentários noivas todas para amedrecê-lo. E aí